Olá, eu sou Augusto Salgado, professor em cientista social e até fazer esse vídeo, eu não sabia explicar o que era ciências sociais. Bem-vindos ao Salgado Social. Seis anos de faculdade, e quando eu decidi fazer esse roteiro, eu percebi que eu não tinha certeza do que eram ciências sociais e eu tive que pesquisar. Cientista social formado, e essa é a vergonha que eu passo. Assim, não é que eu não soubesse. O meu problema era falar de uma forma adequada o suficiente para ficar registrado. E eu sempre tive um pouco de dúvida sobre qual a diferença entre ciências humanas e sociais. Só que a dúvida era pouca, tanto que eu nunca fui atrás. Mas deixa eu explicar. As ciências sociais vão estudar os aspectos da sociedade. Então, antropologia, ciência política, sociologia, economia, geografia. Enquanto as ciências humanas vão estudar aquilo que a sociedade produz. Então, música, letras, teologia, história e por aí vai. Ok, mas deixa eu melhorar. As sociais vão estudar como a sociedade se comporta, como ela se manifesta. Por exemplo, um cumprimento. Para usar o exemplo que eu usei no vídeo das regras do método sociológico. Se você não viu, vai lá ver, pô. Toda sociedade tem uma forma de cumprimentar. Então, independente da manifestação, o ato de cumprimentar vai ser um aspecto estudado pela sociologia. A economia vai estudar a gestão dos recursos escassos da sociedade. A geopolítica, a demografia. Tudo isso estuda aspectos, características da sociedade. Enquanto as humanas vão olhar para aquilo que a sociedade produz. A história, por exemplo. Por mais que tenha uma metodologia, a história ainda é uma narrativa. Essa narrativa, ela é criada pela sociedade. A música, a literatura, o estudo das religiões. Tudo isso está estudando alguma coisa que a sociedade criou. Veja bem, não é que a sociedade não é importante para as ciências humanas. É extremamente importante. Mas não é o foco. E assim como para as ciências sociais, é muito importante que a sociedade cria. Mas de novo, não é o foco. Tanto que as sociais e as humanas andam de mãozinhas dadas umas com as outras. Então beleza, as ciências sociais são uma grande área de conhecimento. No Brasil, quando falamos de um curso de ciências sociais, a gente vai ver que o curso vai estar distribuído em três grandes áreas. Três disciplinas. Sociologia, antropologia e ciência política. Cada qual, na verdade, é uma disciplina científica que em certos lugares, inclusive, são dadas separadas. Em algumas faculdades do Brasil, a sociologia, a ciência política e a antropologia são cursos separados. E assim como história e geografia são muito próximas, porém são cursos separados, a socio-antropologia e a política, que é como nós íntimos chamamos as áreas da ciência sociais, também são oferecidas por algumas faculdades de forma separada. Mas no Brasil é mais comum o curso de ciências sociais aglomerando as três áreas. Mas eu gosto se elas são disciplinas separadas porque elas estão no mesmo curso. Cara, eu não sei, mas eu culpo os franceses. Só que aí que tá. Essas três áreas, elas estão intimamente ligadas. Elas se dão suporte. Eu, honestamente, gosto dessa união porque o fato de eu ter transitado por essas três é muito marcante na minha formação como cientista social. Durante a minha graduação, eu fui muito mais pra ciência política. Peguei de longe mais matéria dessa área. Em segundo lugar, antropologia e em terceiro, sociologia. E aqui tô eu querendo fazer um mestrado em sociologia. E por mais que possa parecer que eu tô meio perdido, na verdade, não. Minha formação sempre foi focada pras áreas que eu quero. Eu tenho muito interesse em associações, em relações de poder, disputa simbólica. E eu sempre fui pegando matérias que têm relação com esses meus tópicos de interesse. E aí vem uma parte muito legal do curso de ciências sociais da USP. Os primeiros dois anos, que a gente chama de ciclo básico, são matérias obrigatórias. Então são quatro semestres. As matérias vão durar quatro meses. Vai ser antropologia, um, dois, três, quatro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre. Sociologia, um, dois, três, quatro. Ciência política, um, dois, três, quatro. E método de pesquisa, estatística, economia, etc. Mas depois que você mata esses dois anos de disciplina obrigatória, aí é só optativa. Você vai escolher algumas disciplinas dentro de uma lista imensa que as ciências sociais oferecem. Então isso é muito legal. A formação do pessoal nas sociais é muito única. Pelo menos na USP, eu não sei como são os outros cursos, tá? Eu tendo a acreditar que se não é igual é parecido. Faz sentido estar junto. Eu entendo separar, não acho errado. Eu acho que eu prefiro da forma que eu fiz. Apesar de eu nunca ter feito de outra forma. Mas assim, eu gosto. Não tô tentando criar nenhum tipo de referência pra reformulação de cursos de ciências sociais. Só tô falando do que eu gosto. Um pessoal já veio falar comigo por que o meu ventilador tá virado pra parede. Então, tem dois motivos. Primeiro, pra não ficar batendo na cortina que eu tenho aqui e atrapalhar a iluminação. E segundo, porque se eu virar pra cá, o microfone vai pegar. E eu prezo pela qualidade dos meus vídeos pra conquistar essa minha audiência tão requentada. Tá bom, Augusto. As sociais divididas em três áreas. Mas o que estuda cada uma? Vamos lá. A sociologia estuda as relações sociais. Antropologia estuda o processo de significação. De criar significados. E a ciência política estuda relações de poder. Não, essa não é uma definição formal. Se você quiser uma definição formal, pega um livro introdutório de cada uma delas e vai dar uma lida. Porque não dá pra resumir em um minuto que cada uma dessas áreas estuda. E o intuito desse vídeo, inclusive, não é isso. Talvez eu faça um vídeo focado em cada uma dessas áreas mais pra frente. Honestamente, eu não tô nos meus planos. Mas, quem sabe? Mas, lembrem. Isso é uma confusão muito fácil. As ciências sociais não se resumem nessas três, tá? As sociais vai muito além da ciência política, da antropologia e da sociologia. Essas três disciplinas têm mais destaque porque elas compõem o currículo do curso de ciências sociais. Beleza! E no que trabalha um cientista social? Então, a atuação do cientista social no mercado privado é muito abrangente. Muito abrangente. Basicamente, mexeu com gente, bota um cientista social no meio. Então, RH, administração, gestão de pessoas, lidar com cliente, pesquisa de opinião, de público, esse tipo de coisa, vai mexer com cientista social. Ou você pode trabalhar num setor de pesquisa de uma empresa. Pegar uma empresa gigantesca, o Facebook. O Facebook vai ter uma área de social sciences pra se focar nos estudos da sociedade. Pra criar novos produtos, pra compreender o funcionamento dos próprios produtos, pra torná-los mais rentáveis, seja lá o que eles vendem, porque eu também não vou entrar nessa discussão. Ou então, você pode virar professor, que é o caminho que eu escolhi. Tanto do ciclo básico, que é fundamental 2 e médio, ou você pode fazer uma carreira acadêmica, que é mestrado e doutorado, pra acabar dando aula em ensino superior, que é universidade. Caso você siga a carreira acadêmica, na maioria dos casos no Brasil, você vai acabar tendo que fazer pesquisa também. E a maior parte das faculdades exigem que o professor faça pesquisa, além de dar aula. As faculdades públicas fazem isso, algumas particulares também. Pra ser sincero, eu não manjo muito do que a galera faz com as sociais. Eu consigo falar do que eu fiz e eu consigo falar da galera que eu conheço. Muita gente que eu conheço foi trabalhar em empresa, muita gente fez isso. Tem uma galera, inclusive, que foi pra gringa trabalhar em empresa, pique Google e Facebook. Mas, o que eu vejo muito acontecer é o pessoal fazer as sociais como segundo curso. Ou veio do jornalismo, do direito, ou de algum outro lugar e veio fazer as sociais pra complementar. Ou faz sociais e complementa com alguma coisa. Mas não é necessário, e você consegue uns trampos bem bacanas só com os sociais. Apesar de eu ser um dos casos que tá fazendo outro curso que eu tô fazendo história agora, mas eu não precisava. A minha única experiência com o mercado privado foi em um estágio durante a faculdade, que eu trabalhei numa empresa que prestava serviço a empresas maiores, sobre opinião do público, pesquisa de mercado, esse tipo de coisa. Eu basicamente pegava os dados que a galera coletava e apresentava pra empresa. Ah, esse seu novo produto é assim que seu público recebeu. Ah, essa sua promoção de engajamento gerou tal, tal coisa. Seu público é de tal e tal classe social. Tem bastante tempo nessa área e paga relativamente bem. Mas esse foi o meu único trabalho que não teve relação com docência. Docência é da aula, tá? Trabalhando em escola, as sociais têm um problemão. Porque a minha licenciatura é em sociologia. Só que sociologia, cara, é uma aula por turma do ensino médio. O ano que eu mais dei aula de sociologia foi o ano que eu tinha cinco colégios. Cara, cinco colégios é muita reunião de pais. É muita reunião de professor. É muito diário de classe pra preencher. Vou fazer um vídeo falando de vida de professor pra explicar isso melhor. Ah, é treta. A licenciatura nas sociais permite eu dar aula de história e geografia também. Tanto que na maior parte dos colégios que eu pego eu dou aula de geografia. Porque eu sei e acaba tendo mais oportunidade. A real é que eu não precisava estar fazendo história e eu tô fazendo porque eu gosto. E eu quero fazer o mestrado então pra fazer pesquisa, pra me tornar um cientista, pra dar aula em ensino superior. Por mais que eu seja muito sincero, eu acho que eu prefiro dar aula pra ensino médio e pra cursinho. Eu gosto, de verdade. Enfim, tem uma galera também que faz carreira na política. E não é pouco não pra falar real, viu? Então esse é um quadro mais ou menos desenhado das ciências sociais. Pra vocês entenderem do que eu tô falando. Então, beijos. Se gostou dá seu like, se não gostou dá seu dislike. Então comenta aí embaixo. Fala pra mim o que mais que vocês querem saber das ciências sociais. Pra eu responder nos próximos vídeos. Porque eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Me sigam nas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Twitter. No Twitter eu ainda tô bem pequenininho porque eu criei super recentemente. Inscreve, deixa o like, deixa o joinha. Clica no sininho. Tchau, galera.